A Autarquia de Montreal está a organizar a primeira cimeira climática na cidade, a Montreal Climate Summit, que vai decorrer no próximo dia 3 de maio, no Marché Bonscore. A Conferência Climática na cidade da província do Quebec vai reunir líderes de vários setores e tem como objetivo fazer um balanço sobre as ações climáticas tomadas até agora e definir os próximos passos para Montreal atingir os objetivos climáticos. Os workshops vão incluir temas como a adaptação às alterações climáticas, alternativas de combustíveis fósseis para edifícios, financiamento da luta contra as alterações climáticas e a aceleração da eletrificação do transporte. O Ministro Federal do Meio Ambiente e Alterações Climáticas, Stephen Gilbaud, irá marcar presença e participar na primeira edição da Montreal Climate Summit. A Presidente da Câmara Municipal de Montreal, Valérie Plante, também deverá participar num evento organizado pela Montreal Climate Partnership e pela Autarquia de Montreal, em colaboração com vários organismos da cidade. Para a primeira edição do Montreal Climate Summit, são esperados mais de 400 participantes.